Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Subnautica, beleza? Tô bem com vocês, eu espero que sim, como sempre, galera, vamos lá! Eu cheguei na base e criei alguns itens, tá? Outros já estão no meu inventário, como vocês podem ver aí ao lado direito superior da tela. Beleza! Temos ali Lubricant, eu vou usar este Lubricant que eu tenho no meu inventário, para criar a Hoverbike depois, né? A bateria que a gente tinha ganhado extra, né? Ganho extra, eu já usei. Fiz esse... é... essa outra Storage aqui, coloquei os itens lá dentro. Não dá para plantar o treco no Plant Pot, que eu disse. É... fiz bastante silicone rubber, porque eu precisei, né? Melhor ter aí. Coloquei aqui, ó, hashtag DiegoWolf, hashtag DiegoWolf aí, galera, nos comentários, hein? É... que mais? Coloquei todos aqueles peixinhos, blá, 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 aqui, né? E criei também o pinguinzinho, tá? E o controle remoto, tá? Não sei como é que funciona, como é que usa eles, né? Mas, enfim, a gente vai ver... depois. Primeiro, a gente vamos... né? Primeiro, a gente, né? Nós vamos construir essa... oh, meu Deus do céu, é grande isso aqui, hein? Essa Large Room aqui. Deixa eu ver um negócio, dá para enfiar aqui mesmo? Dá, né? Ela está no nível ali da nossa base. E está... e é só menos quatro? Como é que eu entro nesse negócio aqui, hein? É, tudo fechado, né? Tudo fechado, né? Olha, tudo fechado. Será que eu vou fazer? Ah! Eu só tirei o vidro. Eu até imaginei que fosse isso. Tirei o vidro e deu certo ali, ó. Não, não tem mais nada aqui. Beleza, ó. Pou! Já spawnou automático o negócio aqui. Bom, a gente pode ficar com essas janelas aqui. Vou deixar essas janelas aí, na verdade. Um, dois, um, dois, um, dois. E vou spawnar. Spawnar ou não, né? Criar mais três janelas aqui, além dessa quarta. É, que eu já peguei. É, e vou criar... Essas coisas aqui, ó. Quer ver? Criar lítio, LED, lítio. Cadê o lítio? Ah, temos dois. Tá entendido, um lugar é raro. Errou. Ah, acho que tá aqui, né? É, eu tinha... Eu tinha pego, né, bastante... É... Desse negócio. E vou usar os titânios de novo, né? Acho que é assim, né? Que se faz, reinforcement. Ah, é. São três titânios e um lítio. Beleza. Tá, tenho dois. Então, três ali. Um, dois, três. Três. E mais dois. É, eu vou pegar mais dois, vai. Por quê? Temos essa large room agora, né? Maravilha, bem legal. E aqui, sabe o que eu vou fazer? Vai ficar legal? Não sei se dá. Dá? Dá, legal. Aí, sim. Vou colocar aqui, ó, essas janelas. Ah, bem legal. Tudo bem que agora, né, o que a gente tá vendo é esse negócio da nossa cara aqui. Ah, legal, né? Ah, beleza. Ah, ali eu vou colocar esses reinforced. Vou colocar os reinforced aqui, ó. Um aqui. E por que que eu não consigo colocar aqui? Tem alguma coisa ali? Não, na verdade eu não tenho nada me impedindo. Só se eu... Não, peraí. Não sei por que que tá me impedindo de colocar ali. Bom, vamos terminar de construir isso aqui. A gente ganha mais set ali. Beleza. Agora o por que que tá me impedindo de construir ali, eu não sei. Deixa eu... Deixa eu ir ali fora. É... Aqui, reinforce. Ah, ué. Dentro dá pra construir de fora, não dá? Ué. Ok, então, né? Ok, ok. Vou entrar aqui, então. Ó, fica do mesmo jeito, né? O negocinho ali, o negocinho ali. Beleza. Não sei não. Vai saber, né? Tirei e coloquei. Deu tudo certo. Beleza. É... A gente pode até fazer mais... Acho que mais um vidro só, que é aqui. É, a gente pode... É só mais um vidro que dá pra colocar nesses vasos. E não dá pra ligar a nossa base ali, né? Nossa, mas como é que eu vou enfiar a minha nave ali pra carregar também, né? Bom, tudo bem que eu não tô nem usando, né? Ah... Essa... Essa parte aqui, né? Na boa mesmo, não tô nem usando. Tudo bem, galera. Eu sei. Eu coloquei... A nave no lugar... A... É... A base, né? Num lugar horrível. Bom, mas no começo do jogo se tornou útil, né? A gente conseguiu pegar bastante recursos. Mas mesmo assim, acho que eu consigo acessar ali embaixo, né? Acho que dá pra eu acessar onde que é ali. Mumbu, ó. Dá pra acessar. Mumbu normal. Só não vou chegar muito perto, né? Porque a gente chegou um pouquinho perto dali, né? A gente teve umas experiências explosivas, né? Deixa eu dar um exit aqui. Ah... Ah, tá. Swap. Beleza. Ah... Ok. Bicho... Eu não sei qual que é a lógica desse bicho. Ele só vem aqui pra explodir, né? Beleza. Ah, na verdade a lógica do bicho é ele matar, né? Mas eu não sei. É uma planta carnívora, não é? Sei lá. Até porque o bicho se mata, né? Então... Não sei qual que é a utilidade dele matar alguma coisa. Sendo que ele... Ele mesmo se mata e... Esse treco aqui é uma planta. Sei lá. Negócio esse aí. Bom, beleza. Tá aí... A... A... A large room, né? Tá aí. Dá pra gente atestá-la do mesmo jeito. Nosso... O negócio tá ali. Ah, eu queria que tivesse vidro em cima. Dá pra colocar vidro em cima? Olha, é uma boa pergunta. Será que dá pra colocar vidro em cima? Será que dá? Vamos ver aqui. Colocar vidro em cima. Olha, não tô vendo vidro não, hein? Não, não dá. Não dá. Mas a gente consegue colocar a escada, né? A escada consegue? Não, porque parece que dá pra colocar a escada aqui, ó. Só se a gente colocar o módulo em cima, né? Ou alguma coisa em cima. Ah, eu consigo desligar e desligar a luzinha com o botão direito do mouse. Legal. Será que dá pra colocar alguma coisa aqui em cima? Vamos ver. Sei lá, qualquer coisa. Cadê, cadê, cadê? Qualquer coisa, eu tô pesquisando alguma coisa, né? É legal. Ah, é. Não dá muito certo, né? Pra colocar aqui. É. Dá pra colocar um monstro room. Ah, alguma coisa. Não dá. É, esse negócio eu acho que não tem nenhum item que se encaixa nele. Como é que chama esse negócio mesmo, ó. É, aqui, ó. Anti-purpose room. Ah, também não dá pra colocar ali, não. Beleza. Ah, não dá pra colocar, não. Beleza. Bom, vai ficar aí, então, né? Bom. Maravilha. Eu tenho mais alguns itens que eu quero testar aqui. Tais quais? É, são esses aqui, ó. Large room. Ah, dá pra fazer partições, né? Como é que eu giro isso aqui? Não dá pra rodar com a bolinha do mouse. Opa. Não dá pra rodar com a bolinha do mouse. Ah, parece que tem uma divisão aqui. Feita já, tá vendo? Tá, vamos fazer o seguinte. Como é que eu preciso pra fazer isso aqui? Titânia. Ah, eu quero fazer uma parede aqui. Vai lá. Ali não dá, né? Porque eu coloquei a janela. Dá pra fazer uma aqui? Eu queria fazer uma aqui, ó. Ali. É. Nossa. Ah, é mais dois. Ah, ganhei mais dois. Mais ponto dois, né? As partições. E aí, essa porta aqui? O que eu faço com essa porta? É uma large partition door, né? Mas eu não consigo enfiar em lugar nenhum isso aqui. Ah, legal. Tem legal, né? Não dá pra enfiar em lugar nenhum essa coisa. Ok, né? Beleza. Tá. Ah, então vamos tirar esses dois aqui da nossa lista. Tá, agora o que nos falta é o Hoverbike e o Snowfox. Para o Hoverbike e o Snowfox, eu vou pegar um lugar aqui, galera, que a gente já passou milhares de vezes. Não, literalmente milhares de vezes, né? Mas já fomos lá diversas vezes. Cadê o negócio? Bem perto da gente ali. Cadê a nossa nave? Acho que eu deixei ela pra cá. Tá aqui, ó. Ah, ok. E pra lá, né? Na verdade, deixa eu... Antes de eu ir lá. É... Hoverpad. Tá. Hoverpad e a gente precisa de uma bateria. É... Eu tenho a bateria, né? Eu já tenho o negócio necessário. O que é isso aqui? É o Hoverpad. O Hoverpad eu consigo fazer. E agora eu vou precisar de uma bateria. Apenas. Eu tenho alguma coisa aqui? Não, eu tenho a bateria ali. Tenho uma bateria, só que é uma bateria grandona, né? Tá. Eu posso pegar uma daqui. Vou pegar uma daqui. Peguei, peguei. Beleza. Vou pegar só mais essa agunha aqui, galera. Beleza. Bora. E agora a gente vai lá... Naquela... Na terra firme, né? Lembrando que o Snowfox, na verdade, acho que era pra usar no bioma de Glacial, tá? Eu acho que era pra usar no... A finalidade dela, né? Pelo menos agora no jogo não tem, né? Finalidade também. Muito menos ainda também no Cargo Rocket, né? Mas eu vou só colocar ela aqui no jogo pra vocês verem como que é, né? É... A Hover Bike aqui, no caso, né? Aqui, ó. A gente tá perto da... Desse porto, entre aspas, né? Beleza. Tá claro que vai tá, né? Essa maravilha chovendo, chovendo aqui, né? Nevando, aliás, né? Bom, aqui... A gente vai colocar o Rover Pad. Se me deixar, né? Ok. Aqui, beleza. E aqui no Rover Pad, a gente vai conseguir construir... A... A Rover Bike. Olha só que legal. Ele construindo aí, né? Tem um tempinho aqui embaixo, ó. Bem bacana. E aí ela fica girando, né? Rotacionando. É... Temos aqui o Rover Bike. Eu vou colocar aqui o Wolf Bike. Sei lá. Interior, name. É isso aí mesmo. Interior. Vou colocar numa cor... Um branco aqui. E depois a gente vai colocar... Aqui. Beleza. Aí, ó. Meu boneco tá começando a congelar. Dá um save aqui, galera. Meu boneco tá começando a congelar. Vamos entrar na Rover Bike aqui. E vamos meter bala nela. Beleza. Ela também tem uma luz, tá? É bem complicado de pilotar esse negócio, na verdade. Ó. Botão, né? O asde vai pra frente, né? O normal. Ao invés de você... Se você quiser virar pro lado, você tem que girar a câmera do personagem aqui, né? Aí ele gira a bike junto. E... Se você quiser carregar ela, é só você ir aqui de novo no Rover Pad, tá vendo? Aí ela gira ali e ela fica recarregando a bateria, né? Beleza? Beleza. Se você ficar longe, ela fica girando, né? Se você ficar perto, ela para. E também tem mais uma coisa que você pode fazer na... Opa! Na Rover Bike. Dá pra eu entrar na bike? Eu acho que bugou aqui, porque eu tô muito perto, né? Não sei. É... Você apertar o Shift, tá? Ó. Se você apertar o Shift, ele meio que dá um... Um empurrãozão, né? Dá uma... Ó. Ele dá uma agilizada aqui, né? Ó. Ele vai bem mais rápido, tá vendo? A velocidade normal dela é essa aqui, né? Aí se você dar o... O Shift, ele vai bem mais rápido, tá vendo? Aí você consegue... É... Cobrir mais chão rápido, né? Lembrando que o Rover Pad não fica marcado, então você tem que lembrar onde você deixou ele. No caso, a gente deixou aqui na... Lá... No bioma aqui, né? De... Ah, na... Nessa... Ilha! Oh, meu Deus do céu! Esqueci a palavra. Ilha! E aí é o que eu vi que eu achei mais um PDA aqui, ó. Periei. Peguei no apareceu um lado. Não lembro. Hum... Ok. A gente parou no dia 10 aqui, ó. Tá vendo? Dia 10. Não tem muito mais coisa aqui, ó. Thanks for playing Early Access 1. Story and gameplay from here are very broken until later. Plays continue at your own risk. Basicamente, o jogo falando, né? Ó, o jogo terminou aqui, né? Isso aqui é o que vai ter futuramente, né? Futuramente. E basicamente, galera... A Wolf Bike aparece ali no nosso mapa, né? E basicamente, galera... É isso, tá? Essa é a cobertura total do... Do Subnautica. Update aí 16, né? Tá ali no... No canto direito da tela. Update 16, tá? E... É isso aí. É... Agora eu vou fazer o seguinte pra vocês. Aliás, eu não vou fazer esse vídeo. Vou deixar pra um próximo extra. Como primeira temporada, né? Vamos dizer assim. É... Aliás, primeira temporada não. Vou fazer assim. Vou deixar no... Experimental, né? Vou criar... Vou editar a playlist. Vou deixar Subnautica experimental. Né? Onde eu vou cobrir esses itens aqui, né? Itens e updates novos aí que tiverem. Tá? E aí... Eu vou colocar no experimental aqui. Vou nomear também, né? Colocar em ordem aí. Só pra vocês terem um... Um... Um norte aí, né? De onde estão as coisas, né? E tudo mais. Pra vocês assistirem em ordem, né? O jogo. Né? As séries aí. Pra vocês assistirem em ordem, né? E é isso aí. Bom, no próximo episódio eu vou dar um geralzão no mapa aqui. Usando comandos, tá? Mas isso aqui já vai ser off. A história mesmo do jogo já parou lá. A gente já pegou todos os itens. Ah! Lembrei! O pinguim! Vocês estão se perguntando do pinguim. Não, o pinguinzinho. Ah, Diego. Esqueci do pinguim. Tá bom. Tá bom. Vamos lá. Esqueci realmente do pinguim. Mas... Que cruel. Como eu pude ser tão cruel de esquecer do pinguinzinho. Vamos voltar ali na base. Mas, enfim. No próximo episódio eu vou trazer aqui. Já vai ser off, né? Já vai ser meio off. Eu vou mostrar pra vocês como que é o jogo aqui. Né? Alguns comandos aqui que dá pra fazer. Pra gente explorar o jogo aqui, né? Talvez, né? Abrir mais coisas que a gente não tem aberto normalmente. De repente. Mas a gente vai chegar ao jogo de um outro... Com outros olhos, né? Com outros olhos. Bom, tem um pinguinzinho aqui, ó. Beleza? Beleza. Deixa eu pegar o controlinho dele. Como é que eu faço pra usar esse negócio? Aperto o botão direito. Aqui tá. Dá pra... Back up, né? Dá pra pegar ele. Aparentemente, quando eu coloco o pinguim, ele nasce atrás de mim, ó. Ah, ué. Ou ele nasce sempre pro norte. Não. Sei lá. Bugou. Enfim. Tem o controlinho dele aqui. Como é que eu aperto? Botão direito, vamos ver. Botão direito. Ah... Companionship Level. O que que é esse Companionship Level? Eu não sei. Mas, ó. Tem o nosso personagem aqui, ó. Oh, oh, oh. He, he. Ah? Ah, ela faz um... Acho que é tipo um... Selfie, né? Quer ver? Vamos ver. Tem aqui, ó. Unit Penguin. Status Online. Modo Explorar. Distância de mim ali, né? Dois... Dois metros. Aperto o E pra sair e segurar o Q pra auto-explodir. Ah, dá pra tirar... Haha. Dá pra tirar selfie no jogo aqui. Deixa eu ver. Ah, ela faz alguma... Ah, legal, legal. O meu personagem faz umas poses, né? Ó. Excelente shot. Haha. Excelente shot. Deploying camera. Deploying camera. Deploying camera. Deploying camera. Ó, que legal. Haha. Bem legal, galera. Bem legal, o pinguinzinho aqui, ó. Aí tem a distância, né? De mim ali. Pai, caiu. Hã? O que aconteceu? Ah, acho que ele caiu no chão aqui. Ai, ele explodiu. Rapaz. O que aconteceu? Bichinho que mal usei o negócio, quebrei o... Hahaha. Já quebrei o treco. Rapaz. Ah, acho que ele capotou, né? Acho que ele capotou e morreu. Parou de funcionar. Hã? Ok. Hã? Ok. Já foi pro saco, já. Beleza. Bom, dá pra explorar, mas tem que ter que tomar muito cuidado, né? Porque o bichinho, aparentemente, é de açúcar, né? Encostou, desfez, né? Beleza, vou fazer outro pinguinzinho aí, depois, né? Sei lá. Mas é isso aí, galera. Vou deixar esse episódio por aqui. Um episódio a mais que eu vou fazer aí, tá? É, como eu disse, eu vou usar os comandos de console aí, pra gente ver como é que é, né? E tal. E é isso aí, galera. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa série do... Subnautica, né? Pelo menos essa parte experimental, conforme vai lançando mais o update, a gente vai cobrindo ele, né? Aqui também, tá? E é isso aí. Esqueçam de comentar, compartilhar e se inscrever no canal, caso não for inscrito. Se você for inscrito novo, seja bem-vindo ao canal aí, tá bom? É... Gosto bastante aí do apoio que vocês têm dado aí na série, né? Do Subnautica. É bem legal esse jogo aqui, muito legal. Mal espero ele ser finalizado, né? Mas é isso aí, galera. Ó, comentário aí. Hashtag o Diego Wolf. Beleza? E é isso aí, então. Bom, falou, valeu, até o próximo vídeo e... Tchau, galera. Fui!